Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer aqui um saque aqui do lucro que eu tive aqui na sexta-feira porque um seguidor, ele disse que é um confuso e tal, não tem vídeo sobre isso, né? No YouTube, um seguidor aqui do canal perguntou como é que faz isso, né? Vou mostrar aqui o comentário pra vocês já já, tá? Então eu vou mostrar aqui o passo a passo, né? Primeiramente, você tem que ganhar, né? Primeiro, né? Daí, o lucro obtido só é no dia posterior que você operou. Exemplo, se você operar hoje, no dia 8 do 5, só aparecerá o lucro na corretora no dia 9, tá? Então eu vou explicar aqui. O lucro aqui que eu tô sacando aqui foi de sexta-feira, tá? Foi R$189,00. Vou mostrar pra vocês o primeiro comentário dele, tá? Foi esse comentário aqui nesse vídeo aqui que eu fiz aqui como alocar limite, né? E operar a Day Trade aqui pela BTG, tá bom? Então o comentário foi o seguinte. Bom dia, mano. Faz um vídeo explicando retirar o lucro obtido no Trade, né? Acredito que ainda não tenha no YouTube. É confuso. Bom, primeiro você tem que lucrar, né? Então, aqui na sexta-feira, aqui ó, dia 5 do 5 de 2023, eu fiz R$189,00 aqui no Day Trade, né? No mini índice. O contrato aqui, né? Tá, Win M23, tá? Então tá aqui, ó. Conta real. Vamos mudar pra simulador aqui e vamos mudar pra real. Vamos mexer também, né? Pra dizer que aí não é fake, tá bom? E tá aqui, R$189,00 aqui na corretora. E agora vamos lá pra corretora aqui no site aqui da corretora, tá? Então tá aqui, ó. Essa informação aqui é o lucro obtido, tá bom? Vou mostrar aqui pra você. Aqui, ó. Então agora eu vou sacar aqui esse dinheiro. Vamos lá. Vou mostrar aqui a tela do meu celular agora. Melhor pra explicar pra vocês aí, tá bom? Então agora eu tô aqui na tela do meu celular, né? Eu deixo só, eu deixo sempre disponível só o que eu vou, o que eu posso perder na corretora, tá? É uma dica aí também pra salvar seu capital. Nunca deixe além do que você pode perder no dia. Porque um dia pode acabar aí com o seu dinheiro, né? Corretor, pode faltar energia na sua casa, você quer sair de uma operação e não tem. E a corretora, né? Ela vai zerar a sua posição aí compulsoriamente. Então é uma dica aí pra quem é iniciante. Pra não deixar todo o dinheiro na corretora e operar Day Trade aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Pix, né? Aqui eu vou mostrar aqui também o extrato. Então tá aqui o lucro. 189, tá? Igual tá aqui na plataforma, né? Aí tem alguns descontos, tá? De imposto de renda, ele já desconta 1%. E desconta aqui também um emolumento, isso aqui da BMF, né? Da bolsa, tá? Então o lucro aqui é 189 menos essas taxas aqui. Então eu vou fazer aqui agora o Pix pra minha conta, né? Vou fazer aqui a pena de 150 reais, que eu vou deixar um dinheiro pra fazer operações também, né? Então vamos lá. Então tá aí, transferência aí, né? Pra minha conta, 150 reais. Então é isso. Então é isso aí. É muito simples, né? Não tem bicho de sete cabeças. Fiz esse vídeo aí só pro seguidor aí mesmo, que ele tinha essa curiosidade. Você ganha na plataforma, vai cair lá na corretora. Da corretora você faz uma transferência normal, tá bom? E é isso. Se gostou desse conteúdo, deixe seu comentário. Se inscreve no canal pra gente poder crescer mais e mais e mais, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!